A maior parte dos eleitores de Bolsonaro não são pessoas ruins e só pensam em votar nele porque foram convencidas de que o PT é o partido mais corrupto do Brasil. Essas pessoas foram ensinadas a odiar o PT. E sabe como isso aconteceu? Os adversários políticos do PT que não conseguiam mais ganhar eleições porque nunca fizeram pelo Brasil tanto quanto o PT fez com o apoio interessado dos Estados Unidos de petrolíferas estrangeiras dos grandes proprietários de terra, de pastores evangélicos desonestos e dos grandes bancos envolveram parte do judiciário brasileiro para desmoralizar o PT. Primeiro, sob o comando de dois bandidos, Aécio Neves e Eduardo Cunha, parceiros de Bolsonaro criaram um caos político e econômico logo a partir do primeiro dia de mandato de Dilma Rousseff tornando impossível a governabilidade do país. Tudo para justificar a retirada de uma presidenta honesta que não cometeu crime de responsabilidade. A comissão do impeachment recebeu hoje o resultado da perícia nos documentos do processo. Os técnicos concluíram que as chamadas pedaladas fiscais não tiveram a participação da presidente afastada. Depois, perseguiram Lula, inventaram mentiras, o condenaram sem provas e tiraram das eleições o preferido do povo brasileiro. A grande imprensa pertencente às famílias mais ricas e poderosas do Brasil como a família Marinho, dona da Rede Globo, passou quatro anos apontando erros do PT. E só do PT. E falando mal de Lula. Foram quatro anos ininterruptos, todos os dias. E muita gente acreditou em tudo, porque afinal de contas tinha membros do Ministério Público e juízes condenando petistas mesmo antes de julgar. Todos achavam que a Lava Jato estava mesmo combatendo a corrupção e que pela primeira vez se prendia gente poderosa no nosso país. Mas será que a Lava Jato estava mesmo combatendo a corrupção? Então, preste atenção, dos grandes empreiteiros que confessaram cometer corrupção há mais de 30 anos, nenhum está preso. Dos funcionários da Petrobras, alguns com mais de 25 anos de carreira, que também confessaram que na surdina cometiam crimes desde muito antes do PT chegar ao poder, também nenhum está preso. Dos doleiros que ajudaram os corruptos a enviar nosso dinheiro para o exterior, como Alberto Youssef, nenhum está preso. E principalmente os políticos que verdadeiramente roubaram o país, todos os inimigos do PT e amigos da Lava Jato, nenhum está preso. Michel Temer, flagrado, pedindo e recebendo propina para ele e Eduardo Cunha, tudo com provas de vídeos e áudios, continua solto e na presidência da República. Aécio Neves, de quem descobriram contas na Suíça em seu nome e no Daimã, também flagrado, recebendo propina em malas, que declarou que mataria o transportador do dinheiro, o seu próprio primo, antes que ele o delatasse, também está solto e se elegeu deputado federal. Do mesmo modo, outros políticos tucanos, muitos com contas no exterior e outras provas robustas de seus crimes, como José Serra, Luísio Nunes, Paulo Preto, Geraldo Alckmin, Beto Richa e tantos outros, estão todos soltos. Ou seja, os verdadeiros corruptos, contra quem há muitas provas, estão soltos e gozando do dinheiro que roubaram. Só estão presos Lula, Vacari e Palocci. Só PT. Contra Lula e Vacari, sequer uma única prova concreta foi apresentada. Já Palocci, assim como aconteceu com outros delatores, foi ameaçado pela Lava Jato de ficar preso para o resto da vida. Então, mudou o depoimento e mentiu para assegurar sua liberdade. De todo modo, nenhum juiz sério do mundo condenaria alguém simplesmente pela palavra de um delator interessado em ser solto, sem exigir nenhuma prova do que ele dizia. Mas foi assim que Sérgio Moro condenou Lula, baseado apenas no depoimento de Léo Pinheiro, que hoje também está livre, leve, solto e rico. Diante de tudo isso, fica fácil perceber que a Lava Jato foi uma farsa, construída para tirar o PT do poder e impedir Lula de participar das eleições. E foi assim que muita gente passou a odiar o PT e o maior presidente do Brasil de todos os tempos. Por causa das mentiras da Lava Jato e da mídia, muitos agora estão dispostos a votar em Bolsonaro. Mas será que vale a pena você jogar fora seus valores humanos, éticos e cristãos e entregar o Brasil nas mãos de um desequilibrado? E que vai governar só para os ricos, como já deixou bem claro? E tudo por causa de um ódio que lhe venderam na televisão e das mentiras absurdas que espalham na internet? Nada na vida deve ser resolvido pelo ódio, muito menos um país. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E fazendo o trabalho que a gente já não fez, matando 30 mil. Se vai morrer alguns de nós, tudo bem. Eu tenho almoço aqui, ó. Aí estão alguns que estão no Lula, natural, normal. E eu estou oferecendo aqui de graça um almoço para os eleitores do Lula. Vamos fuzilar a petalhada aqui do lado. E é o ódio que está nos levando a essa situação de perigo extremo. Muitos podem não gostar do PT e têm esse direito. Mas é impossível negar o que o mundo inteiro reconhece. O Brasil cresceu muito com Lula e Dilma. Principalmente com Lula. Nossa economia avançou. As pessoas tiveram mais oportunidades. O Brasil passou a ser respeitado no mundo todo. Não foram os erros que eventualmente o PT cometeu que quebraram o país. Foi o golpe. Foi a aventura macabra de desrespeitar a vontade da maioria do povo. Só para lembrar. Até 2014, antes dos inconformados sabotarem o governo do PT, o Brasil tinha cerca de 6 milhões de desempregados. Um recorde histórico de baixo desemprego. O Brasil fechou 2014 com a menor taxa de desemprego já registrada. Na média do ano, ficaram sem trabalho 4,8% dos brasileiros. Agora, depois do golpe, temos quase 15 milhões de desempregados. E nossa economia está arruinada. Se o ódio de Bolsonaro vencer, tudo vai piorar. Pois além de mais desemprego, mais fome, mais riquezas entregues a estrangeiros, teremos, certamente, mais dor e mais sangue. Pois se isso já está acontecendo agora, imagine se o ódio tomar o poder. E não adianta você lavar as mãos e não votar em ninguém, porque não quer votar nem em Bolsonaro, nem no PT. Pois isso só vai ajudar o ódio a vencer. Por tudo isso, dia 28, deixe o amor falar mais alto. E vote 13. Não se dá vazão para a demanda de tantos problemas que esse pessoal pobre vai ter no futuro. Cada vez mais botando gente no mundo que, infelizmente, sua grande maioria não servirá para o futuro do nosso país. Porque não pode, a sociedade que trabalha, continuar sustentando de forma permanente quem não vai ter futuro, que essa é a verdade. Só tem um monte de idade do pobre no nosso país aqui. Votar, tinta eleitor na mão e com o de coma de burro no bolso. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Nada, absolutamente nada. E só vai mudar, infelizmente, que um dia nós partimos para uma guerra que surgiu a sujeira. Matamos 30 mil. Matando. Se vai morrer alguns de vocês, tudo bem. Eu sou favorável à tortura, você sabe disso.